Só de pensar que um dia nos amamos Só de pensar que já estiveste na minha cama E hoje nós mal nos falamos, já Mas já quem culpar por essas coisas será eu ou tu Terminamos e mostramos em perro Já dou um plêmio Divo teu número bloqueado por um tempo Divo as tuas fotos apagadas cem por cento Outros amores pra esquecer o que tivemos Mas tá difícil recuperar os pensamentos Apagar nossos momentos And you're looking better than you did before Fotos no Instagram got me missing you more Still got your number, am I blow, blow, blow Coração, pé do teu corpo e ainda chama Por ti Oh yeah Afogar lembranças na tequila mas não Quero mentir Não tem como, como, como ainda sou teu Não tem como, como, como ainda sou teu De muito entre nós não foi falado Muito foi deixado pra explicar Assuntos que nós deixamos em branco Eu nem sei por onde começar Vejo que muito mudou desde que eu foste embora Tá já acompanhada por alguém agora Cérebro ignora, coração implora A quem quero mentir, I know that I still love her Shit, I'm a caller I know I'm a caller Falar tudo que eu sinto while I'm sipping on this bottle Ask her how she's doing, it's been a minute since I saw her Ever since these feelings kept on growing, got me caught up, got me caught up And you looking better than you did before Fotos no Instagram, got me missing you more Still got your number, am I blow, blow, blow Coração, pé do teu corpo e ainda chama por ti Oh yeah Afogar lembranças na tequila mas não Quero mentir Não tem como, como, como ainda sou teu Não tem como, como, como ainda sou teu Coração, pé do teu corpo e ainda chama por ti Oh yeah Afogar lembranças na tequila mas não Quero mentir Não tem como, como, como ainda sou teu Não tem como, como, como ainda sou teu Oh, é um, 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 é um,